A do outro lado, se que eu desci o longe de você Despreparado, meu coração dá um direito de você Quando mais tanto passa nada, meu peço a vontade Eu me desci o tanto, eu me desci o outro, eu me desci o outro Mas tua boca me pediu pra fazer o que? Eu morro, meu coração dá um direito de você Mas tua boca me pediu pra fazer o que? Ainda um forçoso Ainda um beijão Ainda um beijão Ainda um beijão Entendi que quer que ela vá Peraí Quero amarra o seu Me compreende muito acalm Tô ligado, sei que vou souber Eu quero um beijão Saber que ela vá Você é Eu lembro Não quero É o que você me calma Você não vai com você Até a rotina da minha Doha ligação e do nosso alcanho Aquele clima Aquele clima alto É tudo da morte Tala-ya-ya Tala-ya-ya Olha o povo aí Ele é uma roca, o povo Vamos, Chilo, faz um lado, hein Vamos, Chilo, faz um lado Vamos, Chilo, vem Vamos, Chilo Vá, Vá, Vá Vá, 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 Vá Amém.